Uh, 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 uh,, uh Vem meu amor que eu vou lhe ensinar uma dança Venha comigo que aqui você não cansa não Ela chocou porque eu te trato com carinho Vem aqui com teu banhinho Agora preste atenção vou lhe dizer A dança é boa e bem gostosa de fazer Me dá com a mão quando tem um copinho no meu Se prepare pra mexer E agora eu quero ver você mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer, meu amor É só mexer, amor, é só mexer 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 É só mexer, é só mexer Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça Agora preste atenção, vou lhe dizer A dança é boa e bem gostosa de fazer Me dá com a mão quando tem um copinho no meu Se prepare pra mexer E agora eu quero ver você mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai, vai Que agora eu quero ver você mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só vencer